Atualmente a capital baiana passa por um momento crítico no que diz respeito aos serviços públicos, entre eles a limpeza das ruas e praias da cidade. Em Salvador, é comum a administração pública ser criticada por isso, mas será que o cidadão soteropolitano está fazendo a sua parte? Diariamente cerca de 20 sacos de lixo são retirados da Praia da Paciência, no Rio Vermelho. Lixo que muitas vezes sai das mãos das pessoas direto para a areia da praia, chegando até as águas do mar. Há mais de 20 anos eu não frequento essa praia, né? E sempre foi assim, cheio de lixo? Rapaz, não, há uns tempos atrás não, porque existia pescadores, existia uma barraca, e as pessoas ajudavam também a fazer a coisa. Aí, assim, não está abandonada, né? Porque a prefeitura sempre bota o pessoal da área verde para fazer, né? Mas, não só a prefeitura só, né? Algumas pessoas também têm que tomar consciência do que trazer de garrafa pet, levar, embalar, colocar numa cesta de lixo, né? E evitar de jogar sete de dejeto na areia da praia, que é incômodo para qualquer pessoa, para o banhista, para as pessoas que vêm fazer uma atividade física, né? Aí, essa questão de consciência tem que estar na cabeça de cada um da gente, né? Não esperar sempre pelos poderes públicos. A ONG Paciência Viva, há anos, desenvolve um trabalho de conscientização com relação ao descarte de lixo na cidade, e vem acompanhando de perto a situação da Praia da Paciência. Agora está em suas mãos. A cultura de um local é formada pelas atividades diárias que as pessoas fazem, têm, na sua vida, e pelas intervenções. Quando essas intervenções são intervenções, as intervenções culturais, principalmente, em que se contempla música, teatro, esporte em um determinado local, são intervenções que, na minha forma de ver, quando tem a participação das pessoas, das pessoas locais, tem grande força. Essas intervenções criam uma cultura. Além das atividades culturais, existe também a necessidade de se fazer campanhas, né? E dentro das campanhas, as atividades culturais de transformação podem ser inseridas, e assim a gente conseguir criar uma nova cultura. Já que o problema está relacionado com a educação do cidadão, vamos ver o que a Secretaria de Educação do Estado está fazendo para contribuir com a melhoria desse quadro. Tudo isso é um grande desafio. Então, a TV Anísio Teixeira, ela se apropria do audiovisual para auxiliar o professor na sala de aula. Nossos alunos estão muito tecnológicos, muito vidrados em videogames, em programas de televisão, e nada melhor do que a gente usar isso que já atrai tanto em casa, na sala de aula. Dentre os programas produzidos pela rede, nós temos o Almanac Viramundo. E dentro do Almanac Viramundo tem um quadro chamado Ninguém Merece, que fala justamente da educação, mas é aquela educação de civilidade, do cidadão brasileiro. Nós temos o costume de dizer que responsabilizar o governo por tudo de ruim, o lixo jogado na rua, por mau cheiro nas ruas, mas não temos a consciência de que nós fazemos parte daquela sujeira, nós fazemos parte daquele mau cheiro que nós deixamos na rua. Então, o fato de você estar dirigindo o seu carro, estar consumindo alguma coisa e atirar um lixo pela janela, você está contribuindo para aquela sujeira. Então, o Ninguém Merece trata de uma forma humorada, de pequenas coisas que a gente pode fazer para evitar. Ninguém Merece e outros produtos audiovisuais e educacionais estão disponíveis através do endereço www.iat.educação.ba.gov.br barra TVAT. www.iat.educação.ba.gov.br 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 www.ci carbohyd.educação.ba.gov.br Legenda por Sônia Ruberti